Agora chegou o momento, muito obrigado, viu, Jelene, é que eu tô tão empolgado que agora chegou o momento que eu mais gosto, o momento que só de falar o meu corpo vovóide já dança no meu saquinho, que é o Sabonete Minage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Minage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Minage. Ok, David, vem pra cá. Eu? Claro que é o momento da putaria, tu vai perder. Agora que a coisa vai esquentar. Eu não pego mulher, tá? Senta-te, tenta-te. Não, não vai pegar, senta aqui. Ah, tá. Aqui a gente não tem isso, aqui tudo vale. O negócio tá indo. Vem, isso. A gente vai fazer aí pra você umas perguntas de punho sexual, tá bom? É cunho! Não, é punho mesmo, porque quando o sexo não dá certo, o punho ajuda pra cacete. É. Deixa eu te falar, é... Fofoqueiro adora falar, né? Fofoqueiro. Na hora H, tu é mais te falar ou é mais te fazer mudinho? Mudo. Mudo que eu sou gago, se for falar da merda, vai tirar o tesão da pessoa que eu tô trocando energia. Tu já teve orgasmo com uma fofoca muito boa? Não. Onde se ganha o pão, não se come a carne? Ou se a linguiça for muito boa, o rodízio tá liberado? Eu prefiro o cupim. Eu troco a linguiça por o cupim. E aonde se ganha o pão, eu como o cupim, sim. Muito bom. Eu gosto de ter decidido pra cacete. Na hora, tu prefere tudo aceso ou é mais ou menos igual vagalume? Deixa apagado pro rabinho ficar piscando. Eu prefiro um vagalume. Você, e você? Eu gosto de tudo aceso, escuro, depende do dia. Tem dia que tu quer mostrar a mesma coisa pra quem que vem. Tem dia que tu gosta de deixar piscando a cabeça da p... Eba! Vamos lá, uma rapidinha. Mata Atlântica ou Serra Pelada? Serra Pelada sempre. Pau Brasil ou Jequitibá? Ah, sei lá, qualquer um desse aí. É, dependendo do dia, porra. É, tem pergunta da plateia? Tem, a plateia tá querendo fazer pergunta pro nosso convidado. Vamos lá, faz a sua pergunta. Eu quero saber de você, se você gostaria de ter nascido mulher ou não. Amor, eu sou o gay mais feliz do mundo. A minha família só, que me aceita, sempre me aceitou. Eu olhei, Deus me livre de ser mulher. Meu Deus, eu nunca pensei em pôr o peito. Eu nunca pensei em me livrar do meu bruxo de chucitinho. 100% veado, com muita honra. E assim, é com muita dó que a gente tem que acabar com o nosso quadro Sabonete e Minaj. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete e Minaj. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete e Minaj.